Música Sumiu! Bom pessoal, é o seguinte, estamos de volta aqui nesse canal maravilhoso Alguns vídeos eu fico olhando pra baixo assim, é porque eu tô olhando o aplicativo da câmera aqui assim É, eu fico olhando como é que eu tô, mas eu vou tentar olhar pra câmera agora pra ficar legalzinho Pra ficar legalzinho pra não ficar olhando pra vocês direto, olho no olho Eu queria fazer o vídeo do sorteio em vídeo sem corte pra ter uma qualidade melhor Mas eu achei melhor fazer na live, né, eu fiz uma live ontem, pra quem não sabe Ontem dia 20, dia 20, eu fiz uma live do sorteio pra não falar que teve armação nem nada Seguinte, como é a primeira vez, vocês devem me desculpar, né, mas como é a primeira vez que eu faço um sorteio É a primeira vez que eu faço, eu fiquei todo enrolado na hora E o link da live, o privê e a live, tá, a live tá não listada Só quem tem o link pode ver, eu vou deixar o link na descrição aí, quem quiser ver Tá aí, tá, a live tá privada, mas esse vídeo aqui já é oficial do sorteio, tá Quem ganhou, mano, foi o TV LG Play Seguinte, é, eu fiz o sorteio duas vezes, tá, eu fiz o sorteio duas vezes É igual eu falei, eu falei que a primeira vez que eu faço o sorteio eu me enrolei toda hora Isso ainda não é nada justo, tá, eu, eu, tipo, dormi meio com a consciência pesada Mas eu acho que isso aí não, não seria justo Vambora fazer o sorteio do jeito que tem que ser feito, tá Eu fiz o sorteio duas vezes, lá na hora eu tive, eu sofri uma, na verdade foi pressão, né Que tipo, eu fiquei assim, como eu vou entrar em contato O cara, eu entrei no canal do cara, não tem como eu entrar em contato com ele Então, eu vou dar 20 dias pra ele entrar em contato comigo Se ele não entrar, eu vou voltar aqui pra fazer o sorteio de novo, beleza Ou, é, 20 dias pros dois que, ó, vou fazer o seguinte Vai ser 20 dias pros dois que apareceu Se o primeiro não aparecer, ahn, é, se o primeiro não aparecer Os dois tem que aparecer entre esses 20 dias Ahn, se o primeiro aparecer, a prioridade é dele, né E se o segundo também aparecer, eu só vou liberar o jogo pra ele Se o primeiro não aparecer em 20 dias Então, dia 10, eu já volto aqui pro canal falando sobre o sorteio, beleza Se os dois apareceu O segundo foi o... Tá, o segundo, o segundo que ganhou foi o Lolo Lep Lolo Lep O Lolo Lep Eu vou deixar o link dos dois canais na descrição pra ver quem ganhou Esses dois aí que ganharam, tá Mas é o seguinte O primeiro foi o TV, TV LG Play E o segundo foi esse, o Lolo P O Lolo P É, é meio difícil ler essas porra aqui Mas, só esses dois aí Se nenhum dos dois aparecer até o dia 20 Eu vou voltar até o dia 20 Até o dia 10 Eu vou voltar e fazer o sorteio de novo, tá Então, eu tô dando 20 dias pra eles aparecerem Se não aparecer, eu vou voltar e fazer o sorteio de novo E explicando de novo aqui, tá O primeiro que ganhou Que eu fiz o sorteio a primeira vez É... Foi o TV LG Play Então, só vai valer ele se aparecer Se ele aparecer em 20 dias E o segundo, só vai valer também se ele aparecer em 20 dias Mas só se o primeiro não aparecer, entendeu Se não entendeu, deixa aí nos comentários Comenta aí que eu vou responder, beleza E eu tô fazendo assim porque eu não acho muito justo Tipo, fazer o sorteio duas vezes Eu fiz isso na pressão, tá Como eu falei, é a primeira vez que eu faço Eu fiquei sob pressão E eu não soube o que fazer na hora Eu entrei no canal do TV LG Play Não tem como entrar em contato com ele nem nada E o Lolo P O Lolo P O Lep lá, sei lá como é o nome desse cara Deu pra... Deu pra mim poder mandar mensagem pra ele Então, só vai valer... Só vai valer pra ele se o primeiro não aparecer, beleza E se os dois não aparecer em 20 dias O sorteio vai ser pra... Vou fazer o sorteio de novo, beleza Com o mesmo vídeo Com o mesmo vídeo lá do sorteio Espero que vocês tenham entendido É... Desculpa aí esse... Esse erro Porque... É a primeira... Eu falei, né A primeira vez que eu faço Então eu fiquei meio confuso Mas a próxima vez não vai ter não Vai ser o primeiro que ganhar E ponto final, beleza Tamo junto É nóis Muito obrigado a todo mundo que chegou pelo sorteio E... Até o próximo sorteio, tá Vou fazer o sorteio de novo Outro sorteio mais pra frente Bora ver quais jogos vai lançar aí Aí eu sorteio uma conta pra vocês Tamo junto E também eu posso voltar aqui Se esses dois não aparecer Em 20 dias Pra eu poder fazer o sorteio de novo Beleza? Tô dando prazo aqui É nóis Até a próxima E falou